Sim, o vlog de hoje vai ser filmado inteiramente com a Fujifilm X-T4, dependendo da época que você está assistindo... Caiu alguma coisa ali... Dependendo da época que você está assistindo esse vídeo, já tem um review completo aqui no card e no canal que eu fiz dessa câmera que eu estou achando muito interessante. Mas aí, será que ela vai bem com o vlog? Ah, eu esqueci de falar que eu tenho lá no estúdio do Thiago Rodrigues, o canal mais bonito aqui do YouTube brasileiro, né? Eu vou lá na casa dele mostrar para vocês o estúdio dele, o que ele tem lá de equipamento, como que ele tira aquela imagem maravilhosa, né? Acho que vocês têm muita curiosidade de saber, eu acho que ele nunca mostrou no canal dele e vocês vão ver aqui no meu canal agora. Vamos lá! Gostou do meu carro, Thiago? Porra, ó! Demais o negócio aqui! Thiago, eu preciso te dar um conselho, cara! Eu preciso separar esses shorts aí, mano! Olha aqui, ó! Las Tartaruguitas del Pacífico! Olha, eu vou te dar uma consultoria de moda filmmaker! Para virar filmmaker! Thiago, mano, isso acaba! Depois de duas horas de viagem, está um trânsito do cacete, está todo mundo indo viajar para o carnaval! Caralho, no feriado resolve vir aí também, né? É o único dia que a gente tem de encontro! É lógico, enquanto todo mundo na piscina, a gente... É mesmo? Tem piscina? Tem! Dá para fazer uma piscina aí! Ih, tem piscina hoje! Bora almoçar e depois eu entro lá no estúdio! O bagunça vai perando aqui! Não repare na bagunça aqui! É entrando... É entrando! Fica fofo! O Thiago Rodrigues! E aí? Estou colecionando a boné, mano! Olha eu! Legal! As coisaradas, ó! Aqui é a minha bagunça onde eu conheço, onde eu sei estar cada coisa! Se perguntar, eu pego na hora! Eu gostei desse negócio aqui, ó! Olha lá! Mano, olha isso aqui, velho! Que animal, mano! Esse aí foi o crieço todo da minha coleção que eu tinha! Tinha uns 40 bonecos desse aí, sobrou só ele agora! De recordação! Pô, muito foda! Aí é aqui dentro que você grava a parada! É, aqui! Eu já ia perguntar, cadê, mano? É isso, galera! Eu vou perguntar tudo aqui que o cara tem, que o cara não tem! A gente vai gravar vídeo, né? A gente vai fazer o review de uma lente e eu vou mostrar como que o Thiago faz review aqui nos bastidores! Tem vídeo já de bastidores no seu canal? Tem, mas não tá atualizado, né? Acho que desse aqui fez uma vez só, mas já mudou muita coisa! Olha a sua agenda! É! Pode mostrar a sua agenda? Pode, mas ali já passou, pode, porque já foi tudo! Não, mas é legal mostrar pra galera que... É, que tem que ter uma organização, né? Como que você se organiza, as datas, que legal, cara! É! Em 2013 e tal, aí tem a... pra quem que você tá fazendo, pô, legal pra caramba! É, pra deixar... dar um pouco mais de... de colocar na cabeça, é difícil! Vamos começar aqui por onde... pela sua ilha de edição! Qual que é esse iMac aqui? É o M1, M1 Pro? A iMac M1, esse aí não tinha o M1 Pro ainda, e esse é o M1, tem 500GB de HD e aquele de 8 núcleos com 8, né? Ah, sim! Eu falo que o Premiere não trava no MacOS, no M1, as pessoas não acreditam! É, não trava! Fechar, perder trabalho porque fechou inesperado, assim, é bem, bem raro mesmo, assim! E no PC já era mais! Aí você tem uma placa de download aqui de áudio, uma interface... É, uma interface de áudio, eu tô há uns 25 dias com ela, e tá muito bacana porque... peguei mais, não pensando na entrada de áudio aqui, que se eu precisar fazer uma call, falar com alguém, um Skype ou qualquer coisa, Zoom, alguma reunião, eu plugo aqui e já tem um áudio profissional com os microfones que eu tenho! É, tem só um SM7B ali, né? É, qualquer, já fica diferenciado, mas o que eu gostei dessa interface é a saída pra fone de ouvido. Se você plugar um fone de ouvido no seu computador nesse mesmo aqui, ou plugar na interface, o áudio fica muito melhor vindo da interface. Então você tem uma... Fidelidade! Uma fidelidade maior pra você poder mixar melhor e os vídeos fica... Você fica com mais parâmetros pra poder mixar as músicas com o seu áudio e tratar o áudio, a voz. Boa! Foi bem melhor, foi uma coisa que não volta mais, não sai mais daqui. A gente mostrou aqui o SM7B, que é um dos melhores, se não for o melhor microfone dinâmico. É lendário, né? Isso aqui é lendário, gosto bastante dele, tô usando cada vez menos, mas eu gosto bastante dele. Acho que pra falar com ele aparecendo, com a boca nele assim, ele é excelente, tem uma qualidade bem bacana mesmo. Leitor de cartão de memória aqui da SanDisk, certo? É. Esse outro aqui da Ugreen, você coloca aquele SSD M2 dentro. É, M.2, tem um Tera aí. Tem essa mesa, muito quer falar da mesa? Essa mesa é legal, né? Essa mesa é animal, a Gênio Desk. Essa mesa aqui eu canso, eu levanto ela e já era, trabalho em pé. Aliás, o que eu mais faço é isso, se eu tô cansado eu trabalho em pé, quando começa a ficar cansado de trabalhar em pé, eu vou lá e deito ela. E aí eu não tenho, deito não, né? Eu abaixo ela, desço ela. E aí eu não tenho dor nas costas. Suspensão ártil no bagulho. Vamos aqui para o setup de equipamentos agora. Essa luz sempre fica em cima, essa 120D? É. Na verdade, essa mesa ela tá na posição que hoje em dia eu tô filmando, né? Acho que eu já fiz o quê? Uns 20 vídeos com essa posição pegando na diagonal, que eu tô gostando demais dessa posição aqui. Mas antes eu ficava aqui e ia apontando para trás. Quando eu vou fazer os B-Rows eu acabo mexendo ela, eu tiro ela daí, arrasto mais para cá. Tem que ficar mexendo tudo aqui, dá trabalho e depois eu volto para essa posição na hora de eu gravar a parte falada. Mas basicamente eu faço com essa mesa aqui essas duas coisas e com isso aqui que vocês estão vendo. Boa, a gente tem aqui um Sennheiser MKE 600. Exato. O microfone que a gente tá gravando, a voz tá aqui em cima da câmera, que o Luiz tem um review aqui no canal. Um review não, tem um vlog onde eu mostro ele, mas meio que um review. O MKE. O MKE 200, né? O MKE 200, né? Que tá gravando aqui. Tá aí no card aí se você quiser assistir. E esse aqui é a versão grande dele, né? É o pai dele. Que é o MKE. Eu tô gostando demais dele e agora eu voltei a fazer vídeos com ele não aparecendo. Então ele fica mais para cima do frame, bem na pontinha assim do vídeo, não aparece. E eu gravo com o Zoom H8, que é o gravador aqui em 2496 kHz. Eu consigo gravar com ele e tá ficando uma qualidade assim... É o Zoom Aranha. Somos Zoom Aranha. É o Aranhão, o Spider aí. Zoom Spider. E esse monitor aqui de referência? Monitor de referência eu ganhei para fazer review, mantive ele porque eu não tinha nenhum e ele é bem legal. Alto brilho, muito bom. Ele aceita o sinal 4K, então eu uso ele da minha C300 para eu poder ver de perto. Faz uma diferença enorme você se enquadrar, ver se tá direitinho, pertinho de você no monitor de sete, do que ter que olhar numa distância dessa, naquele monitor pequenininho, muda. Então eu fiquei bons e bons, centenas de vídeos sem ter e depois que eu tive, melhorou bastante o quadramento. Você enxerga umas coisinhas que às vezes só depois que você gravou, você percebeu que tava errado, com um monitor pertinho de você maior, já é bem melhor. Isso aqui em cima aqui é um Power Bank? Um Power Bank que serve única e exclusivamente para servir de pedra, de peso, tipo, esse microfone é muito leve. Então com ele aqui, se eu largar ele para aqui, ele deixa um peso certinho para o braço articulado parar onde eu quero. Entendi. Só isso. E esse aqui tá alimentando o Zoom. Exato, o Zoom, para não ficar comendo pilhas direto, eu uso um Power Bank e aí dura praticamente um mês inteiro gravando com uma carga só do Power Bank. Foi legal, não sabia não que ele ia aceitar um Power Bank. É bem legal, aceita e dura muito. Aqui de Key Light, que é a luz principal, você tem um 300D. É a Apture 300D Mark II e o Light Dome II, né, fazendo um kit aqui bem bacana. E ó, eu uso, tá exatamente na porcentagem que eu costumo usar nos meus vídeos, 8%. É muito forte e como minha câmera, eu uso o ISO 800, que é o nativo dela e o padrão, eu não consigo abaixar em RAW o ISO 800, eu tenho que deixar super baixinha a luz. E essa luz fica aqui em cima mesmo, fazendo um recorte. É, a luz para fazer o Hair Light de cabelo, também fraquinha. Aí eu uso a C30D com o Light Dome, o Mini II. Tem 18% aqui. Agora eu tô impressionado com o foco da X-104, ó. Ah, ela foca bem, ó lá. Ó lá. Calma. Tem mais o que falar? Isso aqui, pra que que serve isso aqui? É um rebateador? Isso aqui eu comecei a usar faz uns 8 vídeos atrás e tô adorando. Isso aqui faz uma diferença enorme pra rebater. Desse jeito aqui, eu acho que a luz vai até lá e já volta no meu outro lado do rosto, não deixando um contraste tão grande entre highlight e sombra. Ele dá um preenchementinho assim. Bem softzinho. É, bem de leve já fica o ideal. E esse aqui? É mais pra... Ah, isso aí eu adoro. Nossa, é o... Esse é o Aputure Lightstorm 60X com essa peça aqui que é incrível. Spotlight Mini Zoom, que é o que gera as persianas ali, os recortes que eu faço na parede. Ah, então as persianas é tudo feio. Olha lá, tá aqui ó. Essa persiana ela é falsa. Tanto é que se eu tirar aqui ó. Olha lá. Se eu tirar o aparelhinho e colocar. Olha lá. Entra uma persiana aí. Que pode... Tem várias coisas aqui. Ele simula galhos de árvore, outros tipos de janela. Essas janelas de catedral. No caso a persiana é o que mais... Tanto é que nunca ninguém falou, nossa, achou que não era. Todo mundo sente que é natural essa persiana aí, né? E vende isso aqui. Porque eu deixo tudo desligado, né? Janela fechada, essa parte de ruído aqui também fechada. Então eu tenho toda a luz controlada por mim. Não tem uma luz externa que fica variando com o tempo, sol, nuvem, chuva, nada. Então eu tenho todas as luzes pra fazer o que eu quero. Aí no caso eu simulo alguma coisa com esse aqui. E aí isso aqui é um... Parece um colchão. Pode dormir isso aqui, mano. Isso aí melhorou demais a qualidade do áudio aqui dentro. Depois que eu coloquei. Porque isso aqui na verdade eu encontrei como cortina anti-ruído. Pra evitar que os barulhos externos entram. Só que ela não só faz isso, como melhora muito a acústica também de dentro. Ela melhora, ela absorve também a reverberação. Então como eu fechei as duas janelas que tem aqui com essa superfície aqui. Isso aí é bem grosso mesmo. Parece um edredom de... Só que pesado, né? Resolveu demais isso aí. Melhorou pra caramba o áudio também. Só falta agora a gente falar da monstrinha, né? Já vamos falar dela. Antes da gente falar da câmera, vamos falar do tratamento acústico que o Ti fez aqui. Tem essas placas aqui na parede. Você é mesmo que correu, desenvolveu ou você chamou alguém pra fazer? Não, tem uma empresa que ela já vende esse padrão. Só escolher a cor mesmo. É 60 por 1 metro. Não, 50 por 1, né? Praticamente 2 por 1 de tamanho. Você jogou na sala toda? Aí eu joguei numa altura onde eu sentado, eu sentado, né? Na cadeira, a minha voz fica mais ou menos bem no meio delas. Então até isso é a diferença. A gente falando mais alto ou no chão. Sim. Pra pegar e tentar diminuir o mínimo possível essa reverberação. Aí eu coloquei aqui e algumas no teto ali. Aí como eu já tinha no outro estúdio quarto lá, essas aqui de 5mm essas espumas. Aí eu peguei e finalizei colocando espuma aqui pra tentar abafar um pouquinho mais. Eu diria que tá 85% acústico aqui. Não tá no 100% ainda. Não tá perfeito como você gosta. Não tá perfeito. Aquela parede lá tá muito ainda, né? Muito dura. Muito... Não tem nada aí. Então ela volta a reverberação. Mas os quadros são legais. É, esses quadros são legais, mas também atrapalham demais a reverberação. Muito risco, muito reto, reflete. Boa. Vamos falar da monstrinha agora. A câmera que você usa pra filmar no canal. Canon C300 Mark III. Já passou um pouquinho de um ano que eu tô com ela. Ela é a última, né? Da C300. É a última C300 que tem no mercado. Ela é nova, né? Ela é a C500, tem o mesmo corpo. São feitas pra ser modulares, pra ficar minúscula se você quiser. Ela com os acessórios fica maior. E, nossa, ela é de primeira. Eu sempre falo, acho que ela tem a melhor câmera lenta do mundo, talvez, das câmeras aí. Mesmo entre as de cinemas de outras marcas. Porque ela faz 120 frames em RAW. O sensor é Super 35mm e não cropa. E grava em RAW isso. Nossa. É muito bom mesmo. Muito poderosa, né, mano? Muito poderosa. E aí você tem uma 18-35mm aqui da Sigma. É. A lente mais amada do mundo. É, pra quem tem sensor Super 35mm ou cropado é ela, né? Boa. Ela resolve. Olha, a gente gravou aqui já o que tinha que gravar. Agora os B-Rows. Pra falar. Já tá pronto aqui. Olha aí o bonitão ali do lado do Thiago. É. Agora ele vai fazer os B-Rows, aí o Thiago precisa mudar a mesa de lugar, né? Arrasta aqui. Deixa lá certinho aí. Mais pra cá, pra gente ter espaço pra câmera. Câmera vem mais ou menos aí. Eu costumo usar duas posições. Esta aqui. Essa aqui. Com a mesa subindo e descendo. E depois um pouquinho pro lado do outro pra mudar um pouco o frame. Pra não ficar sempre no mesmo, né? Caderno de anotações, né? É, mostra aí. A gente gravou da... Ah, aqui tinha uma... Você viu que a gente nem olhou? É, nem olhou. Mas tinha as anotações. Mas só de notar já é legal pra decorar. É, quando você anota, você já sabe o que você vai falar, né? Isso. Então a gente notou tipo o peso. O peso exato. O tamanho, tal. Prós e contras. Pra gente depender e não esquecer de falar. Mas a gente acabou nem olhando pra isso aqui. É legal ter porque faz parte do processo aí. De você se familiarizar, né? Agora eu deixo... Qual é o processo? Deixar limpo, né? O mais clean possível. Pra poder gravar só com o objeto que interessa. Que é o quê? A lente. A lente sendo colocada na câmera. O processo é esse agora. Então vamos deixar essa mesa inteira pra essa belezinha aí aparecer. Eu teria que arrumar todo o tripé, perder todo o tempo do tripé pra arrumar, pra baixar, se eu tivesse uma mesa de uma posição só. Agora eu vou subir a posição da mesa. E olha o frame aparecendo já lá perfeito. Agora eu já tenho. Eu não preciso mexer. Eu não preciso mexer. E agora eu tenho... Isso aí é... Foi uma das coisas mais geniais que eu consegui adaptar pra ficar fazendo os vídeos aí. Deixa eu aproveitar essa luz maravilhosa aqui do Thiago pra gente finalizar. Ele tá ali atrás de editando. Manda um salve aí, Thiago. Já tá editando o vídeo lá. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aí esse tour no estúdio do Thiago. O vídeo já tá... Esse vídeo que a gente gravou do Thiago aqui, da lente, né? Da 16mm, já tá no canal dele. Tá aqui no card, o link na descrição. E se você curtiu, né? Deixa o seu like aí embaixo, por favor. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ah, me fala também se você gostou desse esquema de mostrar o estúdio aí do youtuber, né? Vai que a gente visita outros youtubers por aí, tá bom? Vocês curtiram também essas imagens da Fuji X-T4? Todo esse vlog foi filmado com ela. Vamos ver se será que ficou bom. Nem eu sei se ficou bom. Porque eu ainda não vi, né? Quando eu tô gravando aqui agora, eu não sei como é que tá. Mas eu acho que ficou bom. Essa câmera é muito boa. Tá bom? É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.